Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje, gente, eu estou indo no mercado Tauch vou fazer uma compra no valor de 100 reais para a minha ceia de ano novo vou me desafiar a fazer essa compra no valor de 100 reais pra vocês se inspirarem, tá gente, não gastar tanto dinheiro com a ceia do ano novo se vocês gostam desse tipo de vídeo, já não esquece de deixar muito like pra mim se inscrever no canal nesse botãozinho vermelho se você é novo por aqui, tá bom? então está indo eu e meu esposo lá e aí a gente vai fazer as comprinhas no supermercado Tauch e é isso, gente, 3, 2, 1, estamos no mercado estamos no mercado, gente, mercado Tauch já vim aqui com vocês, já tem vídeo aqui no canal e agora bora entrar, né, vamos fazer nossas compras de fim de ano gente, vou começar pegando batata palha aqui, tá 5,39 Oi gente, já chegamos em casa, vocês não vão me matar não, né gente, porque eu não filmei nada pra vocês lá no mercado porque mercado fim de ano fica lotado, fica todo mundo olhando, então eu não me senti muito confortável pra gravar, tá gente, infelizmente mas eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei pra vocês e outras coisas também, gente, vocês vão me matar porque eu perdi a notinha, não sei onde que eu enfiei a notinha mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que que eu comprei pra nossa ceia de ano novo, tá gente? gente, a Nutella já tá aqui em cima, ó aqui, ó, vê se pode, ó, já tá doida querendo comer o salmão ali que eu comprei mas eu vou mostrar aqui pra vocês ó, gente, Nutella, dá licença, minha filha, dá licença, pelo amor de Deus aí, galera, é, pro nosso pudim, vai, eu comprei leite, leite condensado, creme de leite ô, meu pai tá capitulando, gente, ingredientes do pudim, ovo eu tenho em casa, então, comprei uma cartela ali mas eu ainda tenho ovos em casa pra gente fazer o nosso pudim aqui estão os ingredientes do salpicão, batata palha, cenourinha que não pode faltar amiguinho verde, uva passas, salada também, gente, vai ter salada de alface com manguinha aqui o peito de frango pra fazer o salpicão e o ingrediente diferentão da nossa ceia, que vai ser o salmão, tá? a gente pagou 20 reais nesse pedaço aqui não sei como que eu vou fazer, gente, esse salmão, mas no dia que for fazer, a hora que eu vou fazer vou mostrar tudo pra vocês não repara, gente, essa bagunça aqui, ó ó lá, é porque é as compras que a gente trouxe então aquilo dali não tem nada a ver com ceia, tá, gente? mas agora vamos somar o valor disso daqui que aí eu passo pra vocês gente, esses ingredientes aqui ficou na faixa de 64 reais mas tá faltando aqui, né, gente? o arroz, alho, óleo essas coisas que a gente já tem em casa então eu não coloquei na lista mas a minha ceia de ano novo vão ser esses ingredientes aqui que eu tô mostrando pra vocês agora, gente, eu vou guardar aqui as coisas, né, que eu comprei preciso fazer um almoço rapidinho também vou guardar as compras aqui que eu acabei de chegar do mercado e vou fazer o almoço também então se vocês querem vir comigo querem acompanhar essa rotina aí de dona de casa, gente que aqui em casa é uma bagunça, gente nossa, tô tudo bagunçado aqui vou dar uma limpezinha aqui na cozinha também e é isso esqueci de falar pra vocês que tem a uva aqui também, ó 8 reais que foi a uva gente, no início do vídeo eu falei, né que ia ser 100 reais mais ou menos a ceia mas acabou que saiu aí mais ou menos uma faixa de 70 reais a gente pode colocar 100 reais com as bebidas, né, gente? eu coloquei só um suquinho tango ali mas acaba que... opa acaba que a gente vai tomar outras coisas, né? cara, eu não tô aguentando você mais vou ter que prender você lá fora você não deixa eu trabalhar eu não deixa eu fazer nada gente, agora eu tô aqui na cozinha vou lavar essas vasilhas aqui pra eu começar a fazer o almoço porque eu não sei vocês mas eu não gosto de fazer almoço, gente com a pia toda suja de vasilha vou deixar essa carne moída aqui pra descongelar mas eu nem sei se eu vou fazer carne moída porque meu marido pediu pra eu fazer omelete pra ele então eu vou fazer omelete aí talvez eu faça um pouquinho de carne moída e mostro pra vocês o meu almoço que vai ser super simples porque isso já é tarde, tá, gente? mais de uma hora da tarde então chega de enrolação deixa eu lá fazer meu serviço porque senão eu nunca vou acabar, né? pelo amor de Deus eu quero tirar minha soneca da tarde ainda vou guardar as compras aqui agora coisa que nunca falta aqui em casa, ó por isso que a gente não emagrece a gente fica sempre passudinho porque sempre tem sucrido gente, meu armário tá uma bagunça aqui, sabe? preciso muito, muito organizar as coisas tem umas coisas velhas aqui dentro do armário com esse pãozinho que já tá aqui dentro já tem um milhão de anos que tá aqui dentro preciso muito dar uma geral nessas coisas aqui organizar tudo mas eu queria fazer um vídeo de faxina com vocês o que vocês acham? gente, finalizando o almoço aqui, tá? fiz esse omelete, olha só que gostoso presunto, queijo, tomatinho e orégano eu tô fazendo pro meu esposo que eu não vou querer, gente porque eu não gosto muito de omelete aí aqui tô fazendo um arrozinho branquinho e ali, nossa pai, abafou aqui, Jesus, ó e ali, gente, tem carne moída então esse vai ser o nosso almoço e uma saladinha de tomate mesmo gente, agora eu vou almoçar aqui, ó arroz, carne moída, tomate mas vou almoçar e depois vou descansar um pouquinho ver um pouquinho de TV e depois eu vou começar a arrumar essa casa você tá precisando arrumar muito, gente não sei o que acontece só nós dois dentro de casa e mesmo assim a gente bagunça muito a casa mas eu que bagunço, gente que eu fico gravando vídeo fazendo um monte de coisa e acaba que eu bagunço então eu vou comer aqui meu papá e depois eu termino de mostrar pra vocês o meu dia de hoje todo tipo de pessoa que depois do almoço tem que comer um docinho, gente então vou experimentar esse chocolate aqui vou experimentar esse chocolate aqui que eu vi lá no mercado e quase bati no meu marido pra ele comprar pra mim né amor? eu quero olha lá, já tá falando que ele quer esse aqui, gente, ele é de caramelo, tá? é o Milka que é esse chocolate aí que todo mundo fala que é bom que não sei o que então esse aqui foi 10 reais, gente dava pra eu comprar duas barras de chocolate mas aí eu quis comprar esse daqui só pra experimentar então vamos ver se é bom vou abrir aqui com vocês gente, agora vamos abrir aqui esse chocolate milionário, né? todo mundo fala que é bom, né? não sei nem abrir o negócio abre logo, eu tô querendo comer achei o lugar que que abre olha só como que é, vem os quadradinhos assim, ó todos vem assim, né amor? é, mas eu achei que era diferente, né? custa 10 contos aqui vem assim, né? não é caro, 10 reais você olha lá, tem uns de 20 hum, que delícia, olha, gente tem o melzinho por dentro achei bom é bom, mas não é assim meu Deus, que perfeição mas é gostoso chocolate é normal, gente chocolate é normal eu quero de cacau, minha mágoa prefere minha mágoa? não mas é bom, gente, gostei dá oi aqui pro pessoal, Nutella fala com eles que agora tá na hora da sua soneca que finalmente você vai sossegar, né? bom dia, meus amores gente, hoje é o dia seguinte hoje é dia 29 e eu não consegui terminar de gravar muita coisa pra vocês ontem pra ver a meia casa, né? que tá precisando como eu falei pra vocês hoje eu já atendi cliente aqui pra quem não sabe a gente trabalha com extensão de cílios, tá? vou mostrar um pouquinho do meu estúdio aqui pra vocês pra vocês darem uma olhadinha então, gente, esse aqui é o meu estúdio onde eu atendo as minhas clientes de cílios, tá? eu tirei o forrinho da marca porque agora eu tô passando um paninho com álcool em gel deixando assim, sem paninho mesmo aqui tá minha penteadeira, gente que vocês já conhecem, né? que já tem tour pelo canal aqui tour na penteadeira aqui no canal e, gente, tá sem o vidro aqui porque o rapaz que fez a mudança, né? como vocês sabem quebrou o vidro da minha penteadeira quebrou o vidro do fogão quebrou um monte de coisa minha então, tá aqui, gente ele deu até o dinheiro, né? pra consertar o vidro mas até hoje eu não saí pra poder consertar pra comprar esse vidro novo pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o preço desse removedor que eu paguei, gente R$84,00 esse potinho aqui de removedor de extensão de cílios é bem caro, né, gente? esses produtinhos também comprei agora, gente essa pedra aqui, olha só que legal que é uma pedra Jade que eu uso pra colocar colinha, sabe? e ela ajuda a cola a durar mais tempo então eu achei bem legal comprei também tem gente que usa isso aqui pra passar no rosto, né? aí ali tem uma cadeirinha, uma ring light ali tá aquela prateleirinha com umas bugigangas tem uma máscara pendurada na porta e é basicamente isso, gente é bem simplesinho mesmo aqui futuramente eu pretendo melhorar meu estúdio colocar um ar-condicionado colocar a poltrona, né? que eu tinha um sofazinho branco eu vendi, né? lá em Cataguases quando eu mudei pra cá mas é isso, gente eu vou encerrar esse vlog por aqui porque eu já vou começar a gravar outro vídeo agora de looks pra o ano novo e maquiagem também pra ver se eu consigo gravar pra vocês, tá? pra postar aqui no canal do YouTube e, gente, quando eu for fazer a ceia, tá? cozinhar os alimentos vou também gravar pra vocês e vou postar aqui vou tentar postar o mais rápido possível, tá? pra eu estar mostrando isso pra vocês mas é isso, gente eu não sei se o vídeo ficou ruim se você assistiu até o final deixa um joinha se você gostou desse vídeo deixa um like pra ajudar no compartilhamento aí, né? do vídeo da divulgação do canal nós já estamos com mais de 10 mil inscritos, gente eu tô muito, muito feliz eu quero agradecer a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal que sempre comenta deixa um joinha eu fico muito feliz, tá, gente? de coração e esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um super beijo e até a próxima tchau 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 tchau